Beleza então, se arruma aí que eu vou ir buscar você. Qual filme a gente vai assistir? É, Tubarão Assassino. E esse filme é sobre o quê? É sobre um cavalo que queria ser cantor. Nossa, Kofi, precisava ser ignorante não, véi. Tá doido, véi, cada pergunta boba também que você faz, dá pra ter paciência não. Mas a gente vai assistir aonde? Na casa da sua mãe. Perfeito! Para de ser ignorante, véi. Pelo amor de Deus, véi, eu já disse que é no cinema. Mas qual cinema? O único que tem na cidade, né, inteligente? Ah, não, Kofi. Vem aqui pra casa pra gente fazer outras coisas. Lá você só vai comer pipoca. Aqui em casa tem outra coisa bem melhor pra você comer. Eu tô te chamando pra assistir o filme, mano. Se você não quer ir, o problema é seu. Eu gosto. Nossa, Kofi, mas assim, eu tô com frio, véi. Vem me esquentar. Sou cobertor, não frio. Vai tomar. Vem, meu amor. Obrigado.